Olá, sejam bem-vindos. Hoje temos aqui uma Piaggio XEVO 125. Ela é de 2013, tem 30 mil quilómetros. Vamos aqui mostrar-vos. 30 mil 598. Ela tem bastante espaço, tem este espaço aqui debaixo no banco. Ainda tem aqui esta possibilidade de abrir por este lado e vermos aqui, ou seja, chegar aqui à parte do capacete por trás, ganhando um espaço tremendo. Como se vê, a moto está bem estimada. Ela é de 2013, portanto já tem 7 anos. Tem os seus queijos, os seus toquezinhos, mas está muito bem estimada e como se vê, muito bem conservada. Garantia de um ano aqui dada por nós, como sempre. A nossa, um ano do nosso aqui estabelecimento. E esta motinha, estamos a falar para custar 2.500 euros. Portanto, uma boa opção. Uma moto usada a um preço bastante razoável. Como se vê, 30 mil quilómetros, 2013. Muito, muito bom. Já sabem, alguma dúvida que queiram tirar, mandem mensagem, deem a vossa opinião e nós estamos cá para vos ajudar no que for necessário. Fiquem bem, fiquem seguros. Até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.